Hoje eu tava pensando em você E o quanto que eu te fiz sofrer Peguei na sua mão e te pedi perdão Você me perdoou, mas pra voltar não aceitou Então deixa eu te mostrar Não precisa ir embora, eu sei que eu vou mudar Então deixa eu te mostrar Não precisa ir embora, eu sei que eu vou mudar E eu deitei na minha cama, comecei a chorar E de repente tocou o meu celular Era a mensagem dela, eu tô indo embora E não vou mais lutar Oh minha morena, não precisa fazer isso Sei que eu te machuquei, eu não tinha juízo Me dê mais uma chance pra eu poder te provar Que eu nunca mais vou te machucar Então deixa eu te mostrar Não precisa ir embora, eu sei que eu vou mudar Então deixa eu te mostrar Não precisa ir embora, eu sei que eu vou mudar Eu sei que eu vou mudar Oh minha morena, não precisa fazer isso Sei que eu te machuquei, eu não tinha juízo Me dê mais uma chance pra eu poder te provar Que eu nunca mais vou te machucar Então deixa eu te mostrar Não precisa ir embora, eu sei que eu vou mudar Então deixa eu te mostrar Não precisa ir embora, eu sei que eu vou mudar DJ Ruivo, El Fenômeno O Terror dos Modinhas Eu sei que eu não tinha juízo Eu sei que eu não tinha juízo